Oi gente, esse evento aqui está muito interessante, tem bastante coisa muito legal, teve uma palestra de software livre, muito interessante, quem gosta, vale a pena, com certeza pode vir para cá. Vocês podem trazer o laptop, instalar aqui, tem uma rede muito rápida para baixar um monte de coisa e tem outras coisas sem ser muito de informática, até aqui mesmo, parte do YouTube, parte do todo lado, tem uma parte de massagem, tem um refeitório, tem bastante coisa, até quem não é uma entidade de informática aí pode vir sem problema.